Música Lançamento do MP Brasil, terceira edição acontecendo agora aqui no Rite, eu estou aqui com a Kelly Jordânia. Kelly, sensacional, mais uma edição do MPB resgatando aí aquela música gostosa assim da minha época, gente, delícia né? É isso aí Malu, queria agradecer a sua presença aqui no nosso lançamento, a gente fica muito feliz da presença aqui sua e do Luiz. E é isso aí, a gente quer sempre estar inovando né? Então é assim com o rock, com o MPB também a gente quer transformar o MPB, quem sabe daqui mais uns dois anos, como o Planeta Rock. Vamos explicar um pouquinho para o público, para quem não assistiu ainda a primeira e segunda edição. É um festival, ou seja, as pessoas se inscrevem, os artistas que ainda não estão no mercado e vêm aqui para uma disputa, né? Uma disputa saudável, onde todos se apresentam de forma profissional né? É isso aí Malu, o curador do festival seleciona, foram selecionados cinco candidatos que vão estar cantando lá para a gente no dia 15, desses cinco vão sair três finalistas que ganharam o concurso e ainda vão levar prêmio de dinheiro. Olha que sensacional, e tudo viabilizado através de projeto cultural que só sua empresa faz aqui, só a Renova, não vi ninguém ainda com um projeto tão bacana. Isso, a Renova, Projetos e Produções é a preponente desse projeto junto ao Governo do Estado e Secretaria de Cultura do Estado através do PROAC e CMS. Então a gente busca fazer esses projetos, busca parceiros para que está fazendo, captando esse recurso e quer trazer para Rio Preto essa modalidade que já está no terceiro ano, está crescendo devagarzinho. Então esse ano a gente está trazendo aí o cantor João, que tem uma febre. Explodiu né? Explodiu, pessoal jovem, agora até o pessoal mais velho também está gostando e além disso também as músicas do concurso também, que é como você disse, resgatando aquelas músicas da minha época, da sua época, que é aquela música gostosa de se ouvir, que você pode participar com a família, com os filhos, então vai ser muito legal. Então vai ser dia 15, lá no recinto de exposições, a entrada é um quilo de alimento? Isso, que serão doados lá para a paróquia Jesus dos Bom Pastores, São Sebastião e por serviço social Vitório Luquezzi, que também fica ali no Eldorado. Então esses alimentos vão ser distribuídos para o pessoal que tem a pastoral de morador de rua, que distribui mais de 80 marmitas, para também o serviço social que também distribui cestas básicas para as famílias necessitadas. Então a gente conta com a presença das pessoas, levando um quilo de alimento e ajudando essas entidades. Bom, e aí a pessoa vai lá no dia 15 a partir de que horas? A partir das 20h, 30h vai ser dar início ao concurso, logo após o concurso, a apresentação do cantor João. Então gente, vamos aproveitar a música boa, segue as redes sociais, né Kelly, para saber o que está acontecendo, música boa e a apresentação do cantor João, tudo de bom, né? É isso, vamos estar lá no dia 15, se Deus quiser, vai ser muito bom, a gente conta também com a presença da Malu, também lá com a gente. Falei lá. É isso aí, então convido todos vocês, vamos participar, vamos levar um quilo de alimento para ajudar as instituições. Bom, e como disse a Kelly, a entrada para o MP Brasil, edição número 3, lá no recinto, é um quilo de alimento. E esse alimento, ele tem uma destinação, né? Eu estou aqui com o padre Fábio, a que vai ser destinado esse alimento? Então esse alimento, ele tem várias funções dentro da nossa comunidade. Lá nós temos um trabalho com morador de rua, nós temos um trabalho com famílias carentes, com doentes acamados, que não tem condições. Então todo alimento, ele é muito bem-vindo. Ele é destinado sempre para alguém que está precisando. Então assim, tantos outros anos, e eu acredito que esse ano vai nos ajudar muito a manter esse trabalho que a gente já vem mantendo. Então, obrigada, padre. Eu que agradeço. Venham participar. Além de fazer bem para o coração, para a mente, você vai fazer bem para o irmão. Bom, lançamento da terceira edição do MP Brasil, acontecendo aqui no High Place, em Rio Preto. Sara, vocês aí, parceiro da Renova, já foram parceiro do rock, parceiro novamente, parceiro da cultura da nossa cidade. Isso é importante, né? Fazer parte da comunidade, né? Muito importante, Malu. Para a gente é uma honra receber o evento aqui, ser parte disso, divulgar isso na cidade. E o que a gente puder fazer para ajudar, estamos juntos. Receber vocês aqui no nosso espaço Premium é um grande prazer. Dá oportunidade também para as pessoas conhecerem, que muitas vezes não estiveram aqui, não conheceram antes. Então a vista da cidade é linda, venham conhecer. Muito bem lembrado, né? Nós estamos aqui nesse lançamento lindo. Nós estamos aqui no décimo andar, na piscina, e você costuma receber empresas aqui para coquetel. O High Place está aberto a negócios, né? Sim, esse espaço, inclusive, é muito cobiçado, não só por eventos sociais e corporativos, mas casamentos. A gente faz mini weddings, batizados, festas de aniversário, coquetéis corporativos. A gente usa esse espaço, é bem flexível e a gente cuida dos eventos do início ao fim. Um festival de música, ele não é só aquilo que a gente vê a hora que a gente chega lá, a gente cantando e tal. Ele tem todo um processo para acontecer, ainda mais quando ele é feito através de um projeto de lei cultural como o PROAC. Eu estou aqui com as advogadas, a doutora Aline e a doutora Anayle. É muito trabalho atrás do palco, né? Sim, tem bastante coisa, é uma parte burocrática que quem está acompanhando o evento não acaba acompanhando, mas a gente gosta de deixar tudo bem alinhado para ficar dentro da legislação e ser um evento de muito sucesso. E doutora, e quando a gente trabalha com dinheiro público, porque um projeto que é viabilizado através do PROAC, ele está trabalhando com dinheiro público. Tem que ser tudo certinho e bem escritinho mesmo, né? Exatamente, o André, sem dúvida, sempre tem essa transparência, essa lealdade com o dinheiro público, né? Igual você disse, e sempre dentro das conformidades legais. Bom, eu tiro o meu chapéu para vocês, porque eu acho que você fazer um projeto para o PROAC, são pouquíssimas pessoas que sabem realmente fazer e sabem realmente fazer acontecer. Então, parabéns, parabéns doutora. Muito obrigada, nós que agradecemos mais uma vez a Renovo, o André, a Kelly, toda a equipe que está aí por trás, conosco também. Então, a gente agradece mais uma vez a todos. Obrigada, doutora. Obrigada. Bom evento para nós. Bom evento. Música 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 Música